Música Muitas pessoas acreditam que o cartão de crédito é um vilão para a vida financeira e não é à toa, porque atualmente mais de 79% das famílias estão endividadas por causa do uso do cartão de crédito. Lógico que isso veio devido à pandemia, devido à crise, mas também antigamente muitas pessoas sofriam com o cartão de crédito. Eu já sofri, acredito que você já sofreu em algum momento. Mas eu vou te mostrar hoje o que os ricos não querem falar para você sobre o cartão de crédito. Eu vim aqui a convite da Foregon para te ajudar a usar bem o seu cartão de crédito. E eu vou te revelar alguns segredos aqui que talvez você não tenha parado para pensar. As pessoas ricas, elas utilizam muito o cartão de crédito porque elas seguem um princípio, que é o princípio de você fazer o dinheiro trabalhar para você. Geralmente nós temos essa mania de trabalhar pelo dinheiro. Nós corremos atrás do nosso salário mensal, só que a ideia é fazer o dinheiro trabalhar para você. É o dinheiro render mais dinheiro para você. Então você tem formas de ganhar dinheiro sem precisar trabalhar por ele. Isso é chamado de renda passiva. Renda passiva é aquela renda que você não precisa trabalhar diretamente por ela. Você em casa assistindo televisão tem dinheiro caindo na sua conta sem você ter feito nada. Essa é a ideia do rico e o rico procura benefícios e formas de utilizar bem o dinheiro. Já quando nós temos uma situação financeira mais apertada, nós não procuramos para se preocupar com isso e acabamos usando o cartão de crédito como um recurso financeiro a mais da nossa renda. E essa visão do cartão acaba nos prejudicando muitas vezes. Você não pode usar o cartão de crédito como se ele fosse uma renda extra ou que se ele fosse um a mais para a sua renda. Na verdade, aquilo é um dinheiro que não é seu. O limite do cartão de crédito não é seu, é do banco. E o banco vai cobrar juros e vai cobrar caro de você. Então evite ao máximo utilizar. Só utilize se você já tiver o dinheiro. Então aqui a primeira estratégia sacada que os ricos utilizam no cartão. Eles já tem o dinheiro para pagar, só que eles aproveitam o cartão de crédito, os recursos que ele oferece, para ganhar mais dinheiro. Se você não sabe, o cartão de crédito é uma ferramenta e pode ser utilizada para você ganhar mais dinheiro. Como em um martelo que você pode ao mesmo tempo pregar um prego na parede ou arrebentar o seu dedo, da mesma forma o cartão de crédito você pode utilizar para coisas boas e coisas ruins. Se você utilizar o cartão como renda extra, como um dinheiro a mais que você acha que é seu, vai gastar muito mais do que você ganha e você uma hora não terá dinheiro para pagar essa conta e vai ficar inadimplente. Então esse é o lado ruim do cartão de crédito. Agora o lado bom é você ter o dinheiro para pagar só que se você não ganha descontos, por exemplo, você parcela essa compra, continua com o seu dinheiro guardado rendendo juros para você, enquanto isso você vai pagando o cartão de crédito. Essa é uma das estratégias que as pessoas ricas utilizam. Então essa primeira, eles utilizam dinheiro para fazer compras parceladas para deixar o dinheiro que ele já tem para pagar aquela compra guardado para render juros e assim eles poderem transformar esse dinheiro em mais dinheiro. Eu vou trazer uma ilustração para ficar mais fácil para você. Vamos supor que a Maria compre uma televisão e ela vai na loja de TVs, ela já tem o dinheiro para pagar à vista só que ela descobre que a loja não dá desconto à vista ou dá um desconto muito pequeno de 1, 2, 3%. E ela descobre que é mais vantajoso ela comprar parcelado porque ela só vai ter 1, 2% de desconto e ela deixa esse dinheiro da televisão aplicado em um investimento que rende mais ou menos 5, 6% ao ano. Então ela faz isso, compra parcelado e deixa o dinheiro dela aplicando. Ou seja, ela vai ter um desconto maior do que se ela comprasse à vista. Então essa é uma vantagem. Agora vamos supor que esse cartão tenha um programa de cashback que é você receber parte do dinheiro que você gastou. Então além da Maria ter o desconto de deixar o dinheiro aplicado e ir pagando parcelado aquela compra ela também ganhou 2, 3% de cashback daquela compra. Então ela vai ter um desconto maior ainda naquela compra. Agora eu vou jogar um terceiro benefício que cartões de crédito possuem e quase todos têm que são os programas de fidelidade. Existem programas de fidelidade da bandeira do seu cartão Mastercard, que é o Mastercard Surpreenda o Vai Divisa, o Elo também tem os seus programas e também tem os programas de pontos do banco emissor desse cartão ou às vezes também de um parceiro do banco. Então você imagina tendo pontos disso você ganhando milhas aéreas com essa compra. Então a Maria, além de ter o desconto aplicando esse dinheiro em um investimento e tendo cashback ela ganhou alguns pontos que ela vai conseguir fazer a viagem dos sonhos dela. Então imagina, com uma simples compra de uma TV ela ganhou um desconto maior na loja do que se ela comprasse à vista e ela também ganhou benefícios a mais como a viagem dos sonhos dela e o cashback que ela recebeu de volta. Então essa que é a ideia do cartão de crédito. Para você ter benefícios na sua renda basta você utilizar com consciência. Então comece a seguir as duas regras de hoje das finanças que é você gastar menos do que você ganha e você nunca comprar se você não tem dinheiro para pagar. Então se você fazer isso o cartão de crédito vai ser muito bom para você porque toda vez que você tiver o dinheiro para pagar você vai poder utilizar esse cartão como uma estratégia para fazer uma renda extra. Ou se você não tem condições de sempre ter o dinheiro para pagar à vista você pode utilizar o cartão em alguns momentos mas sempre use com consciência e faça uma projeção se você vai conseguir pagar essa dívida. E quando você for escolher um cartão de crédito procure escolher cartões que vão te trazer benefícios de cashback, de pontos que isso vai ser uma estratégia para você também ganhar na hora que você utilizar esse cartão. Você já ia utilizar o cartão de crédito então por que não ter um benefício a mais para isso? É dessa forma que as pessoas ricas pensam e por isso que você vê muitas pessoas viajando toda hora às vezes aquela pessoa nem pagou a viagem porque era um benefício do cartão dela. E eu quero saber de você você já tem um cartão de crédito e quais são os benefícios desse cartão? Vou deixar uma lição de casa para você e eu quero ver aqui nos comentários você falando os benefícios do seu cartão que vão te ajudar na sua vida financeira. Gostou desse vídeo? Quer assistir mais isso como esse? Deixa o seu like se inscreve no canal e eu já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo Forte abraço Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto